A hora, por Deus ter ferida, logo em nascer... Boa Virgem, Mãe, busca a pedida, Senhora do Carmo, vinde em meu favor, Pois em viva a paz vai com vosso valor. Glória seja ao Pai e ao Filho também, Que é um só Deus em pessoas três. Como no princípio, agora e sempre, Por todos os séculos, os séculos, amém. O Deus me salva em nuvem, Fiz a tocar nevo, Para todo mundo a noção mais belo. Foi nesta figura que é rea do Espírito, Quando foi agadoso, a ponte subiu, Como destinada para a Mãe de Deus, Como doce, como a Mãe dos Mães, Seus filhos abrazados no mais santo amor, Doce, como a Mãe dos Mães, Seus filhos abrazados no mais santo amor, Só fale, pois, Senhora, Que nós sempre temos, Que cantar louvores nunca mais cessemos, Oh, o pai por nós, Mãe dos cartelitas, Para aquele que vamos onde habitais, A minha oração, Atendei, Senhor, Chega ao vosso trono, Por este meu valor. . . Amém. 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 Amém.